Gente, hoje o Comunidade na Sena vai ter duas entradas. Já mostramos, Jardim Mariana, direto de Nossa Senhora do Socorro, a problemática com a iluminação pública. E desta vez a gente vai até o bairro Siqueira Campos, na zona oeste de Aracaju. Vamos ao vivo. Por lá, os moradores estão reclamando dos constantes assaltos. Tem imagem, viu? Tem imagem dos criminosos, inclusive, câmeras de segurança registraram o momento em que um casal age. As imagens, elas estão assim um pouco distantes, mas a gente consegue perceber o momento em que eles agem. Sempre na madrugada. Na última ação, foi registrada na terça-feira. Eles roubaram uma casa de ração. Quem vai explicar melhor pra gente é o repórter Marcos Couto, que está justamente com uma das vítimas. Marcos, boa noite. É o Comunidade na Sena no ar. Exatamente, Mariana. Comunidade na Sena, TV Atalá e a Cidade Alerta, Sergipe. Nós estamos, Mariana, exatamente aqui na rua Florianópolis, no bairro Siqueira Campos. O local onde o casal, conhecido como o casal do crime, vem agindo constantemente. Arrombamentos, furtos. E falando em arrombamentos, no dia 13, terça-feira, eles vieram até esse estabelecimento comercial. Uma clínica, fechada, claro. Início da madrugada, um homem e uma mulher. O homem fica olhando se há algum movimento, se alguém está percebendo a ação criminosa, enquanto a mulher se aproxima do alvo, ou seja, do objetivo. Aqui foi um deles. A mulher chega, olha, verifica se tem algo interessante e começa a forçar a porta. Consegue arrombar, mas não encontra nada do seu interesse. Em uma das imagens, mostra a mulher andando nesse percurso. E nesse trajeto que ela segue aqui pela rua Florianópolis, ela observa uma casa de ração. Com grades, chama a atenção e aí, possivelmente, ela dá o toque para o companheiro e diz, olha, ali pode ter uma coisa boa para a gente. Vem comigo. E aí, ela se aproxima, ele se aproxima, mas não tanto, porque ele precisa olhar a situação aqui da rua. E aqui, ela começa a visualizar o que tem de valor ou de interesse para os dois. Observa, observa, e aí avista uma balança similar àquela. Dinheiro que dá para gerar rapidinho. Ou seja, levando a balança é um bom negócio. Só que a distância, não tem como ela chegar até lá, né? Puxar o braço. Aqui existe uma mini grade e uma tela. Observe que aqui já foi arrombada, foi exatamente aqui, olha. Foi arrombada. A proprietária colocou essas cordinhas de nalho. Observe, olha, uma, duas, três, porque já foi danificada essa tela. E aí, a extensão do braço é exatamente aqui. A extensão do braço do crime. Ela, de posse desse guarda-chuva, força, não dá por aqui e vai para esse outro lado. Ó, livre, já arrombada a tela. A tela já danificada. Ela consegue forçar e puxar a balança. A balança cai e ela dá um jeito com o parceiro de levar a balança e outros pertences. Quem mora no bairro Siqueira Campos e Redondeza está clamando por mais segurança. E a proprietária vai contar um pouco mais dessa história. Boa noite. Qual é o seu nome? Nilza. Dona Nilza. Foi mais ou menos essa história que eu contei? Desta forma. A situação é a seguinte. Estamos à mercê dessa turma da noite. E por mais que o que dá a entender que estava tudo exposto, não, estava tudo coberto e bem escondido. Com a extensão do braço, ela foi descobrindo, né, setor por setor do que ela entendeu que poderia dar lucro para ela, levou a balança. Ficou só o instrumento de trabalho dela, a ferramenta. Dessa forma. Ou a extensão do braço. Isso, um prejuízo de 500 reais, somado que ela pôde me levar. Além da balança, algo mais? Na balança, sim. Caquinhas de ração, teve remedicação, coisas que ela pôde puxar de qualquer forma. E levou. O negócio era faturar? Faturar. Infelizmente. É constante ação criminosa por aqui? Temos. E, assim, é necessário que haja denúncias. E que haja também uma maior parte da polícia fazendo rondas, de alguma forma. Porque é um enxugajelo, que eu entendo, da parte da polícia que prende e solta, né? Porque não fica preso de fato, né? Infelizmente. A senhora Gleide é moradora aqui do bairro Sequeira Campos. Também a situação é a mesma? A situação é a mesma, é idêntica. Aqui a gente não tem segurança. Não podemos dormir tranquilamente dentro dos nossos lares, porque estamos na mão deles. A polícia, infelizmente, quando chamamos, demora. Quando a polícia vem, eles já se evadiram do local. E a gente está na mão, estamos na mão deles. A senhora já foi vítima? Sim, sim. A minha foi o portão. Tentaram ali arrombar, só que eu estava dentro da minha casa. Aí eu, automaticamente, acordei e acendi a luz. Aí eu, quem está aí? Aí eu só escutei os passos saindo na carreira. Eram dois rapazes. E isso são aquelas pessoas, eu não vou condenar todos, mas são aquelas pessoas, aqueles andarilhos que andam de madrugada empurrando aqueles carrinhos de supermercado. Ali, são, não vou dizer que são todos, mas são eles, são alguns deles que fazem, que praticam esses atos. Para finalizarmos, quer dizer que a população clama mais rondas, principalmente na madrugada? Principalmente na madrugada. Como se faz? Não tem nem... Como se defender? Como se defender? Porque, tudo bem, vamos colocar alarme, colocar sensor de segurança, mas é isso, a população inteira está assim. Zumbis na rua e nós presos dentro de casa. Obrigada, senhoras. Essa é a situação vivida pelos moradores aqui do bairro Esqueira Campos, Mariana. Aqui fica só o braço, ou seja, a ferramenta de trabalho do casal do crime. Deixaram para trás, mas levaram a balança, levaram outros pertences e a população fica assim, a mercê, cobrando mais segurança, cobrando mais rondas da polícia, exatamente aqui no bairro. Principalmente, rua Florianópolis. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, apoio do Raimundo Catitu, para o Cidade Alerta, Marcos Couto. Mariana. Obrigada pelas informações, Marcos. Quando a gente fala de Aracaju, a gente fala de uma capital relativamente segura, mas é quando a gente fala da orla, muitas vezes, que é policiamento é reforçado, nas principais também, mas quando a gente vai entrando, a situação muda um pouco. A gente deseja que o policiamento seja reforçado aí no Siqueira Campos.